Carta de Paulo aos Filipenses capítulo 4 versículo 2 ao versículo 7 Diz assim Rogo a Evódia e rogo a Sinti que pensem concordemente no Senhor A ti fiel companheiro de jugo também peço que as auxilies Pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho Também com Clemente e com os demais cooperadores meus Cujos nomes se encontram no livro da vida Alegrai-vos sempre no Senhor Outra vez digo, alegrai-vos Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens Perto está o Senhor Não andeis ansiosos de coisa alguma em tudo, porém Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições Pela oração e pela súplica com ações de graças E a paz de Deus que excede todo entendimento Guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus Fechemos nossos olhos Vamos orar mais uma vez Pai, diante de ti Venho pedir ao Senhor auxílio nesta manhã Dando fidelidade e capacidade ao teu servo de expor a tua palavra e somente a tua palavra Também peço a tua amada igreja, ó Deus, que dê entendimento e discernimento Para que possa compreender o que o Senhor tem para nós hoje E não sair daqui A não ser com o intuito de aplicar aquilo que aprendemos Essa é a minha oração Em nome de Jesus Amém Paz Essa é uma palavra tão pequena Mas tão buscada por um monte de pessoas Por todo mundo As pessoas clamam por paz nos estádios Por paz no trânsito Por paz na família Por paz na sociedade E colocam cartazes Fazem caminhadas Corridas pela paz Fazem campanhas de oração pela paz E até mesmo armam guerras pela paz Como era o caso das favelas Em alguns países Que a guerra se viu Tudo em nome da paz O texto em questão Em que lemos Fala exatamente de paz Não essa paz que o homem tenta produzir Mas a paz que vem de Deus A paz de Deus O local que é aqui Que está aqui no texto Não é um estádio Não é o trânsito Não é uma sociedade Mas é uma igreja E por sinal Uma igreja missionária Uma igreja cooperadora Com o evangelho E Paulo diz isso Pelo menos em dois lugares Capítulo 1 Versículo 5 E no capítulo 4 A partir do versículo 14 Ele diz que essa igreja Era uma igreja Que cooperava com ele Desde o primeiro dia Até o momento Em que ele escreve essa carta E nessa igreja A qual ele escreve isso Estava acontecendo Alguma coisa Que era um descontentamento Era algo que não estava Tendo sintonia Entre alguns irmãos Em particular Mas com certeza Não era um ambiente de paz Nem de unanimidade De unidade E por isso então Paulo escreve essa carta Alguns motivos Que ele escreve a carta É para cientificar a igreja De que ela cooperava com ele De demonstrar a alegria Que ele tinha Para com essa igreja Mas também De exortar Essa igreja Quanto a algumas questões Para que ela não deixasse De ser Essa igreja cooperadora Essa igreja missionária Paulo vai falar De os falsos mestres Vai falar Da importância Da unidade Vai falar Da importância Do amor Tendo como exemplo O amor de Cristo E aqui nesse texto Então ele fala Da importância Da paz Reinando No meio Da igreja E nós vemos Que no versículo 2 Havia algo de discordância Entre duas pessoas Naquela igreja É interessante Quando nós olhamos E podemos tirar Algumas conclusões De Evódia e Sintiq As duas irmãs Entre as quais Estava havendo Essa discordância Não haviam concordado Mais O interessante É que elas eram Duas irmãs em Cristo Faziam parte Da mesma igreja Outra coisa É que elas Eram cooperadoras Elas se esforçavam Em prol do evangelho Juntamente com toda a igreja Elas cooperavam Com o evangelho Paulo diz Que elas se esforçaram Não somente com ele Mas com Clemente E com mais pessoas Mais cooperadores dele Mas o interessante Também É que elas Deixaram de fazer isso Quando vocês observam Ele diz Que olha Pois juntas Se esforçaram E o verbo Em seu original Que é usado É um verbo Que tem a principal Característica Expressar algo Que aconteceu No passado E encerrou No passado E não tem Nada No presente Elas Deixaram De cooperar Foram cooperadoras Mas deixaram E meus irmãos Quando A falta de paz As coisas As pessoas Deixam de ser O que eram A igreja Deixa de ser O que era Deixa de haver União Deixa de haver Cooperação E isso Estava acontecendo Com essas duas Irmãs E com certeza Poderia acontecer Com toda a igreja Se isso não fosse tratado Por isso Paulo Tenta mostrar Aqui a importância Da paz Reinando no meio Da igreja E ele vai nos mostrar Como que nós Podemos Gozar Usufruir Desta paz De Deus E ele não vai dizer Para nós Que nós devemos Colocar faixas Fazer campanhas Nem muito menos Armar guerras Pela paz Mas ele vai nos mostrar Que a paz De Deus É resultado De pelo menos Três Atitudes Na nossa vida Como cristãos E a primeira Dela é Alegria Ele diz No versículo 4 Alegraivo Sempre No Senhor Paulo utiliza Essa palavra 40 vezes Em suas cartas E a carta Que ele mais utiliza É aqui em Filipenses 14 vezes E a forma Como ele termina O versículo Sugere a nós A importância Que Paulo Dava A alegria No meio Do povo E ele faz Assim tentando Através da repetição Colocar um princípio Tão importante Ele diz Alegria 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 E aqui ele diz Outra vez Vos digo Alegria Alegrai-vos Agora Esta alegria Que deve estar No meio da igreja Não deve ser Uma alegria Momentânea Mas uma Uma alegria Constante Sempre Estarmos Alegres Quer ver um cristão Contente E alegre Dentro da igreja É quando As suas vontades São realizadas Quando as suas Opiniões São acatadas Quando os seus Projetos São concretizados Dentro da igreja O problema É quando Isso Acontece Ao contrário Numa aula De gestão Lá no seminário Um colega Levantou um problema Onde Numa igreja Eles reuniram Para construir Um templo novo E quando O templo Estava pronto Esperando a pintura Eles fizeram Uma reunião Para que então Eles decidissem A cor Da igreja E um Irmão levantou E disse Olha eu sugiro Que pinte de branco Porque o irmão Fulano de tal Foi o que mais Contribuiu com a igreja Para a construção Da igreja E ele ficaria Muito contrariado Se não pintasse Dessa cor O outro levantou E disse Não eu sugiro Que pinte de verde Porque a família Do fulano Do beltrano Eles trabalharam Aqui dentro Puseram a mão Na massa E eu acredito Que nós precisamos Honrá-los E se nós não Pintarmos de verde Então eles vão Ficar contrariados E foi levantando Um e foi levantando O outro Até que um levantou E disse Olha eu tenho a solução Para que ninguém Fique contrariado Vamos pintar Um pedacinho De cada cor Assim a gente Agrada todo mundo Ah se fosse possível Agradar A todos Mas nós precisamos Entender que dentro Da igreja Apesar de sermos Um corpo Somos vários membros E muitas vezes Nós somos desagradados Uns pelos outros Muitas vezes Os relacionamentos Dentro da igreja Se frustram Muitas vezes Os nossos projetos Não são realizados E as nossas opiniões Não são acatadas Mas Paulo não está Dizendo para nós Nos alegrarmos Sempre nestas coisas Paulo está dizendo Para nós Nos alegrarmos Sempre no Senhor A nossa alegria Deve ser o Senhor Portanto a pergunta Nossa não deve ser Será que é possível Viver sempre contente Não A pergunta deve ser Como isso é possível E a única forma De vivermos sempre Unidos Contentes Alegres É se a nossa alegria For o Senhor Aquele que morreu Por nós Que entregou a sua vida Para que nós pudéssemos Todos estarmos Reunidos E podermos E podermos dizer Que somos Filhos dele Membros E um só corpo E um só corpo Essa deve ser A nossa alegria Portanto as coisas Que fazemos Dentro da igreja Não deve ser O motivo Da nossa alegria Mas a nossa alegria Deve ser o motivo De fazermos Todas as outras coisas Eu sou alegre Eu sou contente Eu estou sempre contente Porque o Senhor Me permite Viver assim E por causa disso Eu vou fazer tudo Seja contrariado Ou não seja contrariado Eu vou fazer Aquilo que me foi colocado Porque o Senhor É a minha alegria E essa alegria É o que me motiva Mas Em segundo lugar Segunda atitude Que nós devemos ter Como cristãos É Moderação Paulo diz No versículo 5 Seja a vossa Moderação Conhecida De todos Interessante Que essa palavra Moderação A palavra que é Traduzida aqui Por moderação Ela aparece também Na sabedoria Que vem do alto Em Tiago 3,17 E ali ela é traduzida Como indulgência Indugente Mas também aparece Em 1 Timóteo 3,3 E em Tito 3,2 Sendo traduzida Como cordato Cordialidade E aparece Num sentimento De Cristo Que é Benignidade Em A 2 Coríntios Capítulo 10 Versículo 1 E Olhando O que essa palavra Pode significar No seu original Essa palavra Também significa Tem uma gama De significados E pode significar A tolerância Gentileza Graciosidade Doçura Compreensão Mansidão Domínio próprio Todas essas qualidades Estão Inseridas Nessa palavra Em seu original Daí eu entendo Por que De o Almeida Traduzir aqui Por moderação Porque moderação Da ideia de equilíbrio E o que Paulo Está dizendo É que nós cristãos Devemos agir Com o equilíbrio De todas essas Qualidades De todos esses Aspectos Assim o cristão Deve ser tolerante Assim como é Compreensivo E compreensível Tanto quanto Gracioso Gracioso Na mesma proporção Que cordial Às vezes Nós vemos Algumas pessoas Falarem assim Ah fulano Ele tinha que ser mais Ter mais domínio próprio Ele estoura Facilmente Às vezes Desagrada alguns E maltrata outros E outro Vem logo em defesa E diz É mas ele é tão misericordioso Tão bondoso Ele doa Tanto seu tempo Para a igreja Isso compensa O problema disso É que Paulo Não está dizendo aqui Que uma qualidade Deve compensar a outra Quando Paulo Escreve aos Gálatas Ele diz que O fruto do Espírito É um fruto Não vários frutos É como uma mexerica Que tem vários gomos Mas uma mexerica Se ela tiver Um gomo bom E o restante Estragado Todo fruto Está estragado E o que Paulo Diz exatamente Que precisa haver equilíbrio Porque eu não posso Ser bondoso Mas viver de cara feia Com todo mundo E mal cumprimentar Os outros Mas também Eu não posso ser Aquela pessoa Que cumprimenta E que trata muito bem Mas na hora Que precisa dela Ela não tem misericórdia E não age com piedade Paulo está dizendo Não Precisa haver equilíbrio Dentro da igreja Todas precisam ser Equilibrados Com todas essas Qualidades Portanto Nosso desafio Não é melhorar Aquilo que Somos bons Mas é Aperfeiçoar A parte Que nós somos Deficientes Portanto Se nós temos Dificuldades De interagir De ser cordial Com os outros Devemos tratar isso E você sabia Que Uma pesquisa Numa revista Americana Conta que Os dez primeiros Minutos De um visitante Entrar dentro Da nossa igreja É o suficiente Para ele definir Se ele fica Ou não Na igreja Os primeiros Dez minutos E às vezes Nós Não nos importamos Com essas coisas Mas nós Precisamos Ser cordiais Até com os que Entram Para que eles Fiquem Precisamos ser Cordiais Com aqueles Que estão Do nosso lado E muitas vezes Nós não gostamos Muito dele Já viu essa expressão Dentro da igreja Paulo está dizendo Que a nossa moderação Deve ser conhecida De todos Não somente De um Ou de outro Não somente Daquele Que me agrada Mas eu preciso Ser tolerante Não é com aquele Que tira a minha Tolerança Mas é com aquele Que de todas as formas Às vezes Nos torra a paciência Com esse eu devo Ser tolerante Eu devo ser Gracioso com aquele Que não demonstra Graça com os outros Porque o exemplo Que nós devemos Seguir É o exemplo De Cristo É o exemplo Do nosso Deus Quando nós Cantamos no hino Nós fomos convidados A ir a ele E não existia Bem nenhum em nós Mas ele nos Chamou até ele E é por isso Que nós devemos ir A nossa moderação Deve ser exercitada No meio da igreja E deve ser exercitada Com todos Sem exceção Mas em terceiro E último lugar Paulo diz Também que a paz Ela é resultado De Da nossa Confiança Em Deus Confiança Ele diz Não andeis Ansiosos De coisa Alguma No versículo 6 E a ansiedade Não somente Nos faz ficar inquietos Como também Nos faz tomar Atitudes impensadas Dentro da igreja Dentro da nossa casa Dentro do nosso trabalho Em qualquer outro lugar Nós pensamos Nós sonhamos Nós planejamos Como vamos executar Os nossos sonhos Mas antes De apresentarmos Os nossos planos A Deus Nós apresentamos A instituição humana Responsável Por aprovar O nosso projeto E com isso Nós negamos O que falamos Que dependemos De Deus E com as atitudes Nós dizemos Declaramos A nossa autossuficiência Que não dependemos De Deus Agora O que fazer Diante disso Como Não andar Ansioso Ansioso E Paulo vai dizer Que nós devemos Apresentar Os nossos desejos A Deus Dizer a Ele Senhor Eu quero isso Eu desejo isso Esse é o meu sonho Esses são os meus projetos E apresentá-los Diante Do nosso Deus Pedindo E quando nós devemos Fazer isso Não é somente Em alguns determinados Momentos Mas em todos Paulo diz Em tudo Seja conhecida As vossas petições Seja qualquer coisa Que você deseja Isso você deve Apresentar Diante de Deus Através da oração E através da súplica Isso quer dizer Com reverência E com humildade Não é exigindo De Deus Não é tentando Determinar Aquilo que você quer Mas é humildemente Suplicando ao Senhor Que faça A sua vontade Mas algo que é determinante Nisso tudo É como Com o que Nós apresentamos Nossos pedidos O que acompanha Os nossos pedidos Paulo termina No versículo 6 Dizendo Fazendo tudo Com ações De graças É interessante Que quando nós Geralmente nós agradecemos Por aquilo que recebemos Não é mesmo? Alguém levanta Na reunião de oração Eu quero agradecer Porque eu recebi Isso de Deus Eu quero agradecer Porque eu fui livrado Pelo Senhor Eu quero agradecer Porque o Senhor Me deu isso Mas geralmente Nós não agradecemos Dizemos Olha eu quero agradecer Porque eu pedi Ao Senhor Tal coisa Então eu quero agradecer Pela resposta Sem saber a resposta Paulo está dizendo Que as nossas ações De graças Não devem ser feitas Quando nós recebemos Positivamente Os nossos pedidos Mas deve ser feita Quando nós Oramos E pedimos aquilo Porque o resultado Não importa O que importa É que nós apresentamos A Deus Os nossos desejos E a resposta Que virá É a resposta Que Ele tem Para mim Ou nós não concordamos Com o que Ele O mesmo Paulo Diz em Romanos 8 28 Que todas as coisas Cooperam para o bem Daqueles que amam A Deus Muitas vezes Nós achamos Que somos gratos Porque agradecemos Por tudo que recebemos Mas na verdade Somos ingratos Porque quando Não recebemos O que queremos Não agradecemos A Deus E quando nós Não fazemos isso Quando nós Não agradecemos Dessa forma Nós estamos dizendo Que a nossa vontade É a melhor Do que a de Deus Paulo diz Olha Orem Peçam Coloquem os seus projetos Coloquem os seus planos Na presença do Senhor Mas agradeça A Ele Junto com a oração Entendendo que Quando vier o resultado Aquilo Vai ser O melhor Meus irmãos Essa igreja Tem aproximadamente Mil e trezentos Membros Vamos precisar Suponhamos que temos Mil e trezentos Membros Cada um de nós Tem um desejo E uma vontade Se todos nós Fizéssemos um projeto Seriam mil e trezentos projetos E se nós Apresentássemos esses projetos Para o conselho Possivelmente Seria um projeto Só Executado E mil e duzentos e noventa e nove Não executados Consequentemente Mil e duzentos e noventa e nove Pessoas frustradas Porque o seu projeto Não foi realizado Mas quando nós Apresentamos a Deus Com ações de graças Entendendo que A resposta dele É a melhor Um projeto Pode ser realizado Mas todos nós Ficaremos felizes E satisfeitos Por entender Que aquela Resposta É a resposta De Deus Que o projeto Que prevaleceu Não foi o projeto Feito pelo meu irmão Mas foi um projeto Que Deus Tinha vontade Que Deus Tinha o desejo Que a vontade dele Que prevaleceu No meio da igreja Porque nós somos gratos Por tudo aquilo Que vem A nós E Paulo então Ele trabalha dessa forma Dizendo olha Seja a sua alegria No Senhor Alegrem-se nele Sejam moderados Com todos Tratem todos Da mesma forma Que Cristo Nos dá Exemplo E confiem no Senhor Peçam a Ele Mas não fiquem Ansiosos Por receber aquilo Que vocês querem Isso não é confiança Mas confiança É depositar a Ele Os seus desejos E agradecer Porque a resposta Que virá Seja ela positiva Ou não Vai ser a melhor Assim Meus irmãos Agindo Desta forma Nós podemos Ter a certeza Que a paz Não há paz Que o homem Tenta produzir A qualquer preço De qualquer forma Mas Paulo diz Versículo 7 E a paz De Deus A paz Que tem origem Nele Uma paz Que excede Todo o entendimento Uma paz Que por mais Que você Tente promover Você jamais Irá conseguir Porque essa paz Excede Todo o entendimento Guardará O vosso coração E a vossa mente Em Cristo Jesus Os meus sentimentos Os meus pensamentos Estarei guardado Naquele Que é a nossa rocha Naquele Que é a nossa esperança Naquele Em quem Nós podemos Tudo Em Cristo Jesus E nada Absolutamente Nada Vai abalar Esta igreja Absolutamente Nada Vai impedir Que a paz De Deus Reine Nessa igreja E uma igreja Que tem As mesmas Características Da igreja De Filipos Que é Cooperadora Com o evangelho Que tem investido Em projetos Missionários Que tem levado O evangelho A muitas nações E a várias Regiões Do nosso país Da nossa cidade Que a paz De Deus Possa reinar No meio Desta igreja Para que esta igreja Possa permanecer Firmes Firmes Nos seus propósitos De evangelização Mas eu quero Encerrar Perguntando A você Meu irmão Aonde você Tem sido contado Com a igreja No geral Ou no grupo De Evódia E Sintiq Que deixaram De cooperar Com o Senhor Com o evangelho Se você tem Deixado De cooperar Com o evangelho Eu sugiro A você Que repense Onde está A sua alegria Onde está A sua moderação Como você Tem sido moderado E se você Tem realmente Confiado no Senhor E peço A você Rogo a você Que alegre-se No Senhor Ele é a nossa Alegria É a razão De podermos Estarmos aqui Na igreja E fazer tudo Trabalhe isso E se você Tem cooperado Com o evangelho Não se esmoreça Mas continue Fazendo tudo Com alegria Porque a sua Alegria É o Senhor Exercite a moderação Confie Continue Confiando No Senhor Para que assim Essa igreja Sempre viva Em paz A paz Que vem de Deus Vamos orar Pai nós te agradecemos Por tudo Que o Senhor Tem feito Para essa igreja Todas as coisas Todos os projetos Todos os membros E pedimos ao Senhor Deus Que a tua paz Continue a reinar Nessa igreja E que a cada um Possa desta forma Ser auxiliados Pelo que Paulo Nos diz E sempre alegrarmos No Senhor Sermos moderados E confiarmos No Senhor Para que juntos Possamos crescer Como o corpo De Cristo Um só corpo Mesmo que vários Membros Mas todos Agindo Com o mesmo Propósito Com o mesmo Pensamento Unidos No Senhor Em nome de Jesus Amém 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 Amém